Checa é foda Checa é foda Foda um moleque rápido O moleque vai lá depois Depois de gente vai lá Depois de gente vai lá Trabalha aqui Não, 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 não Tudo de frente agora, beleza? Vai de frente Agora, bate com a mão Bate com a mão – Acha a foda – Acha a foda – Hijo, o homem Sai Rui, o manco fica foda, né? Achaam 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 Achaam